Fala galera, vamos começar agora um programa incrível em que temos uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado. Estou aqui hoje com o Lucas do canal Eutimismo e nós vamos jogar o que Lucas? Nós vamos jogar FIFA 17, este novo jogo maravilhoso que está sendo lançado por esses dias aí, não é verdade? E no quadro, como é que chama esse quadro? Rafa Desafia! Nesse quadro, eu chamarei este homem que está aqui ao meu lado esquerdo. Um homem másculo incrível. É. O Rafa vai propor algum desafio que nesse caso vai ser gols fora da área. Apenas fora da área, dentro da área, não vale. Não vale. Então vamos agora numa grande partida de Real Madrid contra Manchester United. Vai ser só gol fora da área. Primeiro tempo é só gol fora da área. Tem Braimovic, eu faço gol da minha área, se você quiser. Então beleza, então vamos nessa então. Está convencido assim? Vamos lá. Nossa, você nunca ouviu de você, velho? Matou meu jogadorzinho. Nossa, acho que eu vou tomar um cartão feio, cara. Puxa, Lucas, desculpa, tá? Sou muito seu fã. Olha, já machucou. Mano, você machucou o meu cara com 12 segundos de partida. Cara, é que é muita emoção jogar com você. Você machucou o Vile Roney, meu? Você está de sacanagem comigo? Não foi por mal. Você está pronto. Estou pronto. Então vamos nessa, cara. Pronto para o combate. Nascido para lutar. Então, eu queria falar nomes de filme. O cara está batendo aqui, né? É um time que faz a catimba, né? Aqui é UFC, cara. O cara veio jogar FIFA achando que, na verdade, estava jogando o WWE. Olha só, olha só, olha só. Aqui, olha. Agora é futebol arte aqui, olha. Olha o futebol arte. Dá o bote, olha. Olha como dá o bote, olha. Ah, não. Ah, garoto. Olha o passeio ali certeiro ali, olha. Opa, vem aqui, vem aqui. Vou dar um drible, vou dar um drible. Ah, não vou não, não vou não. Vou dar um drible. Olha o drible do Feraíme. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tocou. Opa. Ai, 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 ai. Nossa, na taba. Olha, aqui eu vou passando com calma aqui, rapaz. Ai, não, 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 não. Ufa. Ai, estou nervoso. Estou suando. Estou suando. Cacetada, meu. Ainda estou perplexo naquela jogada. Nossa senhora, estou sofrendo uma jogada de efeito aqui do Rafael. Aqui, olha. Aqui, olha. Te vira aqui, olha. Faz o passo aqui. Meu Deus, por debaixo das pernocas. Ai, 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 ai. Não consigo, não consigo ficar com a bola. Estou jogando como um pé de alface. Eu não sei porquê, mas esse me diverti mais do que ele. Opa, eles já perderam a bola. O quê? Sem um pé de alface? Lá vem Wainey-Roney. Tocou para... Olha, fez o corte. Marcelo, Marcelo vai ficar à vontade. Marcelo vai ficar à vontade. Olha como ele passa. Penteou. Trouxe para o meio. Vai para o time. Badeu. Aparece bem o goleiro para ficar perto. Isso que é goleiro na vazão. Ah, não. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Ai, 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 ai. Nossa senhora, foi um chute bonito. Estou tenso. Não estou respirando mais. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Não, 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 não. Cacetada, bicho. O segredo é ficar te atrapalhando fora da área. Porque dentro da área é tudo linda, né? Nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Pelainey nos abjuntar, acabou de atrapalhar a visão. Nossa, eu nunca parecido, hein. Então, fim do primeiro tempo. Então, vamos lá começar agora o segundo tempo. Aqui, ó. Doidão, doidão. Aqui, ó. Vamos lá. Agora, vai me romir. Vai me romir. Pegou. Pegou dois. Pegou no terceiro. Pegou no terceiro. Pegou. Pegou. Pega esse louco. Olha o lançamento. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ah, era na outra perna. Olha só. Olha só. Passou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá de sacanagem. Nossa senhora. Tocou. Olha o toque curto. Olha o toque curto. Olha o lançamento. Olha o lançamento. Ah, não. Ibrahimovic pintou sozinho. Bah, bah, bah. Ih, mas que... Milagre do goleiro que vinda a defender. Calma, calma. Não é possível. Calma. Os caras não sabem finalizar. Mas o problema é a gente, meninas. Carvajal. Será que é o agente deles, empresários, que tá te dando problema? São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Não tem que trocar de agente. Olha a tabela. Olha a tabela. Olha a tabela como sai. Olha a tabela. Olha a tabela. Ufa. Olha só. Passe com calma ali. Passe tranquilo. Aqui, ó. Pumba. Ai, não. Não. Para de perder a bola, pelo amor de Deus. Não. Bola enfiada com categoria. Ibrahimovic pintou. Nossa senhora, esse goleiro fez milagres. Você jogou muito baixo. Vem, esse é um cerimônia péssimo. É, foi meio cura, assim, o que eu joguei. E acabou. Acabou. A prorrogação, cara. Rafa desafia em forma. A prorrogação foi muito chata. Não teve gols. Só este lance aí que valeu a pena. Caio Ribeiro e Ibrahimovic joga pela seleção da Suécia, mas ele poderia ter sido dois outros países, né? A Croácia e Ibrahimovic. Meu Deus do céu é um gato. Golte monumental do goleiro para defender. Olha essa defesa, cara. Olha isso. Olha onde ele foi mosca essa bola. Meu Deus de mão trocada. Acabou. Que jogo horroroso, hein? Não rolou. Não rolou. Não rolou. Não rolou porque você quer impor umas regras tosca também, né? Não, não é uma regra tosca. É uma regra tosca. Não, não é. Foi uma ótima regra, então a gente vai fazer de novo agora. Vamos jogar de novo, sem firula. Valendo tudo. Tá. Então demorou. Beleza? Agora é hora da verdade. É hora da verdade. É hora da verdade. Eu vou de Arsenal. Arsenal. Eu vou de Paris Saint-Germain. Arsenal e Paris Saint-Germain. O Arsenal está de vermelho enquanto o Paris Saint-Germain está de azul. Ah, que coisa emocionante. Vai ser o 86 ou o 79. Agora quem é mais controlado? Se eu perder o controle, a gente não vai mais poder jogar, né? Porque no final... Olha ali. 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 Eu não acredito que isso não foi bom, velho. Já havia me conformado, cara. Às vezes domina. É. Você às vezes tem umas ideias domina. Você acorda e anota. Como é que você faz? Você grava isso direto. E não! Aconteceu, meus amigos. Eu acredito em milagres. Desculpa, não ter te respondido. Eu estava aqui nesse presente que é que vai jogar isso. Mas eu já não tenho aqui. Esse maravilhoso. Que petardo. Ah, fiquei querendo entrevistar aqui enquanto o jogo. A pressão era grande. A gente fala, mas joga. Não dá certo. Passa tranquilo. É. Joga fácil. Joga fácil. A gente não tem jeito de tomar gol, não. Entendeu? Gol é uma consequência do futebol. Exato. Se você ficar preocupado com gol, você não joga futebol. Essa filosofia é incrível. Você vai jogar basquete. Tem opções para jogar. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Então, exatamente. É isso que eu quero dizer. Olha o cruzamento. Ah, tem jeito de tomar gol. Então, não vai jogar futebol. O cruzamento não deu em nada. Feito a bola tem um novo dono. Tem uma tentativa de um grande ataque. Mas parece que agora nós vamos ter uma resposta do Rafael Negrones. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, 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 ai. A minha lança tá de zoeira. É, aqui tem trapa de gol, né? Arrancada é boa e pode ser perigosa. Passa de bola em gol 20. Lançamento. Um gol. O golaço. O golaço. O golaço. Esse cara é maravilhoso, velho. Eu adoro ele. Eu adoro ele. Olha a comemoração como ele vai. 1-2-G. Arte meio da rodada com dois gols. Cara, você tá metendo 2x0 ali. Foro baile. Baile funk ainda. Não, agora não tá nem sabendo. Agora você tem um carrinho aqui, ó. Ele tá perdendo, ele tá perdendo, ele tá perdendo a calma. Aqui ó. Ah, que assim? Ah, os gritos de olé. Ele perde a calma. Boa chegada na zaga. É carrinho, mano. Quem você tá usando de carrinho, é brincadeira. Ô, louco, bicho! É, ele vai lá. O Prat vai de mão trocada, mano. É isso aí, você tá ligado? Ah, não tá aí, sacanagem. Então, a ideia é mesmo... Cavani. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Carrinho. Carrinho nesses trouxas. Cardinária. Ah, não. Ah, não. Vou sair com o goleiro. Virou parceiro! Virou parceiro! Lá vem ele de novo. Olha que absurdo! Você tava dentro da árvore. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Olha que absurdo! Vai pintando uma goleada histórica por aqui. Você vai fazer a minha demissão. O juiz deu vantagem pro Paris Saint-Germain. Sai! Sai! Pênalti! 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 Amarelo, vermelho? Amarelo! 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 Vamos lá, vamos lá. Treine muito pra esse momento. Oi, oi, oi! E bateu bem! Gol! E fechou! Lá vem eles de novo! Paris Saint-Germain abriam incrível em 5 a 0 aqui no finalzinho do segundo tempo. Aí uma goleada histórica pra cima do Arsenal. Não é verdade, rapaz? Compasse o seu comentário aí. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar... É. E como é que você vai se sentir com isso? A defesa tá aberta! Olha a chance! E pintou mais um! E pintou mais um! É o 6 a 0 do Paris Saint-Germain pra cima do Arsenal! É o Bayern! Ai, oi, oi, oi! É o Bayern! É o Bayern! Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer! Olha que boa chance! Não é possível! Por que eu tratou essa muralha? Nossa, que futebol! Nossa, eu tô sendo um zagueiro ainda, né? Tem muito jogando só! Olha o golaço! Nossa, eu vou tomar um amarelo ali, porque eu dei um carrinho desnecessário! Que mico! Meu Deus! Desnecessão! Totalmente desnecessário! Roby Hold! Bota o GZ! Vou botar o Lucas lá atrás! Eu fiz uma alteração maluca aqui! Malucas! Ai, meu Jesus amado! Ai, não! Ai, não! Sai! 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 Acabou! Poxa, que legal a substituição que eu fiz ali, né? Gostei muito! Fez um grande efeito na partida! Acho que foi isso que me levou à vitória, né? Inclusive! É, eu acho assim... Eu não sou nenhum especialista no jogo, entendeu? Mas eu acho que você perdeu! Acho que você tomou a... Entendeu? A sova do... Sabe dele? Do monstro, assim? Chegou a você! Lucas! Lucas! Você perdeu! Rafael! Lucas! Lucas! Desculpa, eu estava me tirando a atenção! Como é que foi a sensação de jogar aí? Ah, foi assim... Um prazer imensurável, né? Sempre um grande prazer estar com essas grandes feras do esporte que nem você aí para um duelo inesquecível aí, onde eu consegui com muito... Muito respeitosamente, com muito esforço em placar o meu 6x0 aí... Uma goleada que ficou para a história! Não é verdade, Rafael? E se eu virar youtuber, o que você acha? Assim, né... Não! Lucas, quem quiser encontrar o seu canal, encontra onde? Youtube.com barra canal inutilismo! Não entendi, fala do meu! Youtube.com barra canal inutilismo, ó! Mulher, não esqueça de se inscrever no canal do Lucas! Lucas, eu te odeio! É recorrente, assim, esse comentário, né? Você não é uma exclusividade da sua pessoa, assim... Mas aí, tamo junto, né? Sempre! Ah, dá uma dica aí pra mim? Pra eu melhorar aí no... Nos próximos jogos do FIFA? Ó, você tem que priorizar mais a posse de bola, tá lembrando? Entender o adversário, entendeu? Ah, não é isso que você tá falando? Não quero nem saquinho! Rafael, você tá perdendo o controle, Rafael! Tchau! 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 Obrigado.